Bom dia pessoal, hoje é dia 30 de janeiro de 2008 Vamos dar continuidade aqui às videoaulas Eu tenho aqui no momento, estamos trabalhando com as aulas de algoritmos Fiz a aula de 976 ontem E vamos dar continuidade agora às videoaulas Vamos abrir aqui o nosso, a gente já fez no Pascal e no C E vamos fazer agora no gel Vamos abrir o nosso gel E vamos dar continuidade a este exercício A gente está fazendo o exercício do automóvel A gente já fez ele no Pascal, já fizemos ele no C E agora vamos fazer ele no Java Então, deixa eu pegar aqui É videoaula hein gente Vamos abrir aqui Está tudo abrindo ainda por enquanto Bom, está aqui então o nosso exercício Que a gente vai fazer no gel Ok? Está aqui ele Muito bem, vamos abrir o gel aqui Vou pegar e vou copiar isso aqui Vou criar um novo aqui Ficheiro Java O nome desse aqui é automóvel né Já não lembro mais o nome que a gente deu para os Vamos pegar aqui o Pascal Vamos ver aqui Automóvel Bom, é esse aqui que a gente fez né Automóvel Então vamos lá Vamos usar o nome de automóvel Vamos colar esse camarada aqui dentro Vamos copiar isso daqui para cá Para que vocês saibam né O que é sendo feito Comentário, vocês já sabem No Java é assim Tá, beleza Muito bem Então aqui sempre tem que ser no Java Exatamente o mesmo nome do meu arquivo Que é automóvel Está certo? Então vejam que aqui Vejam que Aqui então nós Nós vamos fazer direto a leitura Tá ok? Isso aqui Então eu até já vou pegar e já vou Copiar isso daqui Vou pegar só essa partezinha aqui Então CTRL C E já vou trazer aqui para dentro do meu gel E vou colar aqui dentro Então aqui nós vamos criar as variáveis do tipo float né Vejo que essa partezinha aqui é a mesma coisa que o Java Tá, não mudou nada Então aqui a gente vai usar um joution pane Tá, para a gente armazenar o valor do custo do automóvel Então a gente vai usar A gente vai dizer que o meu custo de fábrica Para receber Precisamos converter ele né Para float Joution pane Show 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 Não é show message É show input Dialog Então Digite o valor Do automóvel Beleza Já coloquei ele aqui Já recebeu aqui Que na casa era aceler custo de fábrica né Já tiramos ele daqui Agora O percentual do revendedor Vai ser então Igual a 25 Vezes o custo de fábrica De por 100 Mesmo esquema dos outros Só não vai mudar Absolutamente nada Preço final Tá, agora Basta então Eu Mostrar Basta agora então Eu mostrar Esses dados Ok Então J Option Pn Ponto Show Message Dialog Null E agora eu vou escrever então É Vou colocar aqui um barra N Custo Custo De fábrica Custo de fábrica E agora eu simplesmente vou trazer o custo de fábrica Que é o conteúdo da minha variável Mais Vou dar um enter aqui Vamos padronizar E vamos fazer agora aqui também Barra N Então agora a gente vai colocar o percentual do revendedor Percentual do revendedor Certo E vamos colocar aqui então Até aqui tu pode fazer assim Uma coisa assim bem bonitinha Aqui ó Tá vendo aqui Tudo manhãzinhas né Técnicazinhas Percentual do revendedor Que é o conteúdo da minha variável Tá Barra N Para ele também inserir nova linha né E agora vamos colocar os impostos Valor dos impostos E aí vamos lá E agora então mais impostos E para finalizarmos Né Preço final Preço final Preço final Muito bem A princípio é isso aqui Vamos compilar Vamos ver se tem algum erro aqui Opa Tem um erro aqui Vejo que aqui tá dizendo Tá esperando Uma chavezinha aqui Então vamos ver aqui Um parênteses Vamos aqui no mais Damos dois cliques Então aqui ele tá mostrando Que tá Exatamente Aqui tá faltando Um parênteses Por isso que é bom Pessoal Que o próprio compilador Ele já identifica Onde é que estão os erros Né Tem mais um erro aqui O erro está aqui No JoptionPane ShowInput Vejo que eu errei aqui Aqui faltou o W ShowInput Vamos compilar aqui Bom Ainda continua com erros JoptionPane ShowInput Dialog Vamos ver onde é que tá O erro aqui Vejo que Olhando bem aqui Não tem nenhum erro Ah aqui diz variável JoptionPane Ah sim É porque a gente não Não importou Aquela biblioteca Né JavaX.swing Ponto JoptionPane Isso aí Agora vamos compilar E agora Deu a compilação Terminada Perfeitamente Vamos rodar Isso daqui Digite o custo De fábrica 20 mil Tá Custo de fábrica 20 mil Percentuador e vendedor Deu 5 mil Né Percentuador e vendedor Valor dos impostos Deu 9 mil E preço final Deu 34 mil Beleza Então se a gente Ia jogar isso aqui De novo Vamos botar aquele 40 mil Que a gente tinha colocado Nos outros também Então Preço final Aqui ó 68 mil Reais Tá ok Veja pessoal Como Como É simples Isso daqui Tá Vocês viram que Não tem erro Tá A forma que a gente fez Lá no Pascal Ou lá no C Que eu nem abri O C aqui ainda Hoje Vamos abrir aqui O C C e C mais Mais Vamos abrir aqui O que a gente tinha feito Por último aqui Que foi o do automóvel Né Olha aqui ó Vejo que É A Mesma Coisa Tá ok Então beleza Fizemos esse exercício Em Java Um abraço Tchau 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 Tchau